Passando aqui para desejar, um feliz ano novo a todos, o meu público, os meus amigos e meus amigos aqui desse canal, que estão sempre acompanhando aqui, é um ano novo cheio de paz, saúde, prosperidade, muitas realizações, quero brindar as novas conquistas, novas realizações, novos objetivos desse novo ano que está se iniciando e meu agradecimento a todos, que vocês são muito importantes aqui para o canal e um feliz e abençoado 2022 a todos aqui ó, um brinde aqui ó, a todos. Música 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 Música